Aula dos chãos, três mãos, aula de cor e de cor Se me fazer com o vento do ovo, as mãos vacinas que eu adorador Aula dos chãos, três mãos, o caderno de merdação Se me fazer com o vento do ovo, as mãos vacinas que eu adorador Deu perigo de urna anos, aqui, que eu adorando Se me fazer com o vento do ovo, as mãos vacinas que eu adorou A gente começou a adorar o nosso Deus As mãos vacinas e o caderno de merdação Se me data, meох vacinas, aula dos chão vacinas que eu adorou Música 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 Música